Música A música do século XX encontra seus caminhos para a expressão artística. Começam a despontar, por exemplo, no século XX, obras e gêneros para instrumentos que desde a segunda metade do século XVIII eram quase sempre ouvidos com algum tipo de outro suporte instrumental que, por falta de nome melhor, a gente costuma chamar de acompanhamento. No século XX, as obras para instrumentos solo tomam um lugar especial. Se Hanks, para a flauta solo de Debussy, é um bom exemplo disso. Isso não é um procedimento novo na história da música. Notem-se, como alguns poucos exemplos, as suítes para a flauta solo de Telemann, as sonatas e partitas para violino solo de Johann Sebastian Bach e as suítes para violoncelo solo, também de Bach, que remontam à primeira metade do século XVIII. O que o século XX faz não é revisitar esses procedimentos, mas redescobri-los à luz de novas possibilidades expressivas que a libertação da dissonância proporcionou. Nessa esteira está a impressionante sonata para violoncelo solo de Codalho, Op. 8, composta em 1915. Que não se pense que nesta obra há de se encontrar referências folclóricas explícitas ou uma revisitação às suítes de bar. Não! É uma obra única, em que as potencialidades do violoncelo são levadas a limites insuspeitos. Ela é plena da liberdade que o século XX propôs, usando de diversos tipos de efeitos sonoros. Só quem a ouve tem o prazer de com ela se deslumbrar. A Codalho 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 O que é isso? 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 O que é isso?